No ano que vem deve entrar em órbita um nanossatélite desenvolvido por estudantes que participaram da Olimpíada Brasileira de Satélites. E olha que curioso, o equipamento vai monitorar o comportamento das onças pintadas na Amazônia. Você já deve ter visto esta imagem de um satélite, mas você já viu um nanossatélite? Esse aqui é um CubeSat. Pode ver, eu estou segurando ele na mão, ele é um cubinho de 10 centímetros de aresta. Os nanossatélites funcionam como qualquer satélite. A diferença está no tamanho. Podem pesar de 1 a 10 quilos e serem usados em várias missões. Para estimular os estudantes a produzirem esse equipamento, o Ministério da Ciência e Tecnologia organiza a Olimpíada Brasileira de Satélites. As inscrições para a modalidade teórica da segunda edição da Olimpíada estão abertas até o dia 14 de maio. O pessoal, desde o ensino fundamental, pode aprender um pouco mais sobre os satélites artificiais, satélites de comunicação, monitoramento da Terra, de pesquisa científica. Esse grupo de alunos do Instituto Mauá de Tecnologia participou da Olimpíada. Eles criaram um nanossatélite em formato de cubo, que monitora do alto o comportamento das onças pintadas na Amazônia. Em terra, as onças recebem uma coleira, que emite sinais para o nanossatélite. O equipamento consegue monitorar a temperatura do local que o animal está, por onde ele passa e se teve contato com outros animais. A onça é o nosso maior felino das Américas, ele é uma espécie em extinção e como ele é o topo da cadeia alimentícia dos animais, é importante que se entenda como é o comportamento desses animais, porque eles interferem em todo o ecossistema. O Ministério da Ciência e Tecnologia e a equipe vencedora trabalham agora para colocar o onçasat na atmosfera no primeiro trimestre de 2024. E a ideia, no futuro, é que o projeto seja comercializado e usado em outras finalidades. Se você consegue monitorar uma onça, imagina um bicho selvagem que está no meio do sol, da chuva, vivendo até dentro dos rios e lagos, você conseguiria monitorar um veículo, você conseguiria monitorar, de repente, o seu pet, você conseguiria monitorar um monte de outras coisas.